Fala galera, beleza? O Alassio Martins aqui na área. Pessoal, tenho um super drum cover após esse vídeo aqui, então gostaria de pedir obrigado ao Pastor Valber que fez o convite pra gente, tá tocando lá na segunda conferência rítmica, foi uma bênção. Tivemos umas provas lá tremendas, mas Deus deu vitória com certeza. Eu vou deixar, pessoal, o link do canal do Pastor Valber, que ele tá postando todas as palavras, todas as músicas tocadas lá da conferência, aí na descrição, então você se inscreva no canal dele. Tem uma parte de pregação lá no canal dele também sobre o assunto que foi discorrido. Enfim, lá no canal dele o vídeo tá completo. A seguir eu vou deixar apenas o meu drum cover, que eu fiz lá da música Cresça, porém no link aí tá o vídeo completo no canal dele. Então você se inscreva no canal dele pra você ver o Mate tocando, o Rodrigo Ribeiro, o Elton, a galera toda. Beleza, galera? Vou sair aqui agora rapidinho, porque eu tô na correria, vou lá buscar a nova bateria aqui do canal, certo? E daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês aí. Fique ligado hoje, que hoje o canal vai ficar recheado de coisa. Tamo junto! Apenas Deus brigar. Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia! Ser moral, não quero ser refém, de mim mesmo venha me salvar, mesmo que eu seja o bem. E eu não venha me vangloriar Lucifico o meu ego Pra que tu cresça sobre mim Me escorriu dos meus ideais É transportar mais teus Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro de tua atenção e do teu amor Se é o lugar em que o céu Mas se não for Não teremos um regresso preso De uma luz na tua dor Me escorriu dos meus ideais Eu me lembro de tua vida E eu não venha me vantando Eu me lembro de tua história Eu me lembro de tua história Eu me lembro de tua história E eu me lembro de tua vida É a cruz do meu ego É a cruz do meu ego Eu me lembro de tua vida Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.